É normal ficar escura as manchas depois da realização do microagulhamento? Não é normal a pele ficar com manchas e nem as manchas ficarem mais intensas após a realização do microagulhamento. Isso pode significar que houve uma complicação, a hipercromia pós-inflamatória, que pode ser transitória. Mas é importante você buscar ajuda profissional pra poder fazer o tratamento. E não se esqueça de evitar sol e utilizar protetor solar.